Império do Sol Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar Esse teu fundado quente vem no pé, no meu pescoço Arrife o corpo da gente, mas um velho fica moço E o coração de repente faz o sangue arvoroço Tem morena com os meus braços, tem morena com os meus braços Quero ver tu remexendo, quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar E esse teu suor targado é gostoso, tem sabor Temos o teu corpo suado, com esse cheiro de fulô Tem um gosto temperado dos temperos do amor Pancadão tem um episódio, tem morena com os meus braços Tem morena com os meus braços, tem morena com os meus braços Tem muito suora em qualquer lugar Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar Quero ver tu remexendo, rescolhendo, dessa folha até que eu só raiar � Vem ver Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado tem só cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae